Música Boa tarde, abençoado e abençoada Hoje a gente tá fazendo um vídeo aqui Eu tô levando hoje, todo mundo hoje Pra tomar uma vacina hoje Como a gente tá aqui no carro Vou tirar aqui, vou chegar lá e boto Pra falar melhor A gente, a gente toma vacina É de que? Feba amarela Feba amarela E as meninas atualizaram o cartão É, aqui, tá tudo aqui, ó Aqui atrás, ó Se não atualizaram o cartão, os quatro vão tomar vacina Feba amarela É, o quatro vai tomar vacina É aqui pertinho, sabe? É aqui pertinho do sítio, a gente tá aqui E a entrada do matador, ó Vai entrar no matador, ó, o boi aí É o nosso percurso É, é o nosso percurso que a gente tá indo lá pro Desculpa 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 Fica aqui perto da gente aqui Que é o posto da, 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 do sítio aqui, né Isso, do sítio aqui Aqui é só Isso aqui, isso aqui, pessoal, é a P.E. 50 Vai pra Glória Feira Nova Limoeiro Limoeiro Carpina, né Carpina É, vai pra... Cheio da Alegria Ó, Dali também Cheio da Alegria Cheio da Alegria Qual lugar que você vai É a P.E. 50 Aqui, galera Mostra aqui Aquelas casas ali Que fica aqui da redonda Desculpa É a P.E. 50 Chamada... É... É... É a P.E. 50 É a P.E. 50 É... Café Pertinho Café Bom Café Bom Olha aí Fazendo propaganda aqui do Café Pertinho Mais uma vez A Graís gosta de café, né É assim não dá, né Que pato assim, tá bom Ô, pessoal, a gente mora aqui tão perto Mas já faz um tempinho que eu passei aqui Que não tinha nem essa casa, né Valeu, mano Isso vai... É vizinhança logo chegando aqui Não, vai ser outra área de lazer também aqui É uma piscina É, também, ó É, é... Passar a piscina Acho que é porque a gente não passou aqui Não veio aqui pro lado de Glória Aqui, ó Latiamente Não, Latiamente, não deve estar É, pra vender aqui na frente, né Na frente, vai Latiamente Latiamente Latiamente, aqui na frente, pra vender Se vou dormir, né Aqui, ó É uma roda bonita, vou fazer A comida aqui nalí Aquelas coquinhas ali, ó Olha aí Mas... Preferir botar... Olha lá Pega lá Preferir botar... Com queiro mesmo Com queiro mesmo dá o fundo, né É Pra gente tomar uma guia de coco Já tá chegando, pessoal Olha aí pertinho Já Aqui, ó É perto Perto, perto, perto Pelo menos Pelo menos fosse logo a vacina do Corona É Tudo bem Mas eu sei não Ai, minha gente Tá chegando 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 aqui Posto Olha o comando do posto aqui Pau Santo Pau Santo Pau Santo Pau Santo Pau Santo Aqui, ó Tem uma escolinha também Que é da comunidade aqui do sítio Ok, vamos ficar por aqui Daqui a pouco a gente volta novamente É Estamos aqui agora Aí Chegando aqui no posto aqui Chegando aqui no posto aqui Chegando aqui no posto agora Agora Bora, irmão Aí depois a gente... Bora, irmão Bora Chegando Chegando aqui, ó Pé de caju, ó Todo solorado Olha pra ir Que riqueza Vem que riqueza Vem que riqueza Vem 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 Resistir Vamos mostrar vocês direitinho Agora tu vai dar uma pausazinha aqui Que a gente vai entrar aqui no posto agora Vem A gente vê, minha gente Tomar vacina vai perder uma viagem Chegou aqui Agora o médico já tinha ido embora A médica, né Ela tinha ido embora Ela tinha ido embora Ela tinha ido embora Aí ficou pra próxima semana Adivinhou Aí Aqui, ó É A gente vai aqui, ó Mostrar Vê que tem que ver o negócio dentro do vídeo do canal Ó Aqui, ó Ó Aqui Menino Foi tudo uma máquina que feia Foi tudo uma máquina que feia Foi tudo uma máquina que feia Olha isso Olha isso Olha aí Poxa que desluzar ali É ali, né Olha aí Olha aí Vai Olha aí 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 É boa essa areia, rapaz É Eu vou subir aqui agora Eu vou subir aqui agora Vem Caçar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Papai Que invenção Isso aí pra descer, papai Tá parecendo aquela pedreira que tem lá pro lado de Bonança Vem, papai Vem, papai Vem Vem ты não Cuidado rapaz father não é não que ventreira mas não ainda bem que eu não vou ainda bem que eu não vou eu não vou . Agora Vamos pra casa agora, com a coisa de usar máscara, se não, peguei no chão ali, peguei na máscara e pronto, tá rindo. Vai pra aqui, ó. Esse aqui é pra ficar na pareia, ó. Vai ficar na areia. Vai ficar no lugar, o negócio vai pegar areia. Vai ficar em casa aberta, eu venho ficar em areia aqui, ó. Agora, né, a gente foi tirar umas fotos ali, tá filmando. A gente foi tirar umas fotos. A gente tirou umas fotos ali, a gente subiu ali, ó. Vai pra ali que é alto, vê? Menino, é muito bonito, mano. A gente vai vir, né? Na próxima semana, eu vou vir aqui, se esse vídeo, se esse vídeo, ele atingir. A meta? É, 300 likes, 300 likes, 300 likes eu vou subir lá em cima. Tá no topo. Se ele atingir, 300 likes eu vou subir lá em cima. Tá no topo mesmo. 300 likes. A meta aí, gente. 300 likes pra gente subir a voa também, viu? É, tá, tá, tá. E a gente foi muito corajosa. Eu também vou. É, tá postado o desafio. A gente vai até aquele pé lá em cima. É, ele é. Acho que é ele é, lá em cima. Se ele chegar a 300 likes, a gente chega lá. A 300 likes, a gente chega lá. Eu sou muito corajosa, mas dessa vez eu não vou, né? Tu é corajosa, né? Só tem pala. Mas, mas, mas... Eu vou, né? Fiz assim, porque eu tô doida. Às vezes eu não encontro o caminho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui nessa mesa. Faz tempo que a gente não vir aqui. Aqui queimou. é isso aí gente aqui no final desse vídeo quem gostou deixa aquele like é pode atolar o dedo aí, pode se inscrever, atolar o dedo que é 0800, não paga nada, pode se inscrever aí, escreva mesmo que eu botei agora para 0800, não está pagando nada, pode se inscrever no canal, quem não for inscrito que se inscreva, deixa aquele joinha, compartilha com a família aí, com os amigos, com todo mundo aí, para a gente crescer no canal, e aperta no sininho para chegar a notificação, e está feito o desafio, é 300 likes e a gente sobe lá no topo, lá em cima, e sigam a gente no Instagram, na próxima semana, a gente está lá, um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.